Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola É o primeiro a entregar sua lição Joga bola no estádio poeirão Ele respeita o meio ambiente Este menino é um cidadão decente Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola É matemática, geografia, é redação Este menino é o futuro da nação É matemática, geografia, é redação Este menino é o futuro da nação É o orgulho da casa do seu João Este menino vai jogar na seleção É o orgulho da casa do seu João Este menino vai jogar na seleção Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola Mas tem que estudar Este menino vai ser o doutor Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola É matemática, geografia, é redação Este menino é o futuro da nação É matemática, geografia, é redação Este menino é o futuro da nação É o orgulho da casa do seu João Este menino vai jogar na seleção É o orgulho da casa do seu João Este menino vai jogar na seleção Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola Pra jogar bola tem que ser bom de escola Senão como é que vai dar entrevista Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola Eita menino bom de bola 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 Ele também é um craque na escola Eita menino bom de bola Ele também é um craque na escola